Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV, agora aqui no Mock mais análise pra você de mais um título da franquia Assassin's Creed. Tô falando de Assassin's Creed Chronicles Rússia, o terceiro e último episódio da série desse spin-off que é Assassin's Creed Chronicles. Dessa vez, Nikolai Orelov é o nome do nosso assassino. Vamos conferir então um pouquinho sobre o jogo novo. Depois de China e Índia, Assassin's Creed Chronicles Rússia chega pra finalizar essa empreitada da franquia com controles 2D. E quem é fã da série já tem base para os conflitos e tramóias por trás desse novo jogo. Os quadrinhos lançados no Brasil, A Corrente e A Queda, apresentam o pano de fundo do assassino soviético Nikolai Orelov, protagonista da história. No final da Primeira Grande Guerra Mundial, em meio ao conflito entre os exércitos vermelhos e brancos, com os bolcheviques confrontando a chegada do capitalismo, o eterno conflito entre assassinos e templários acontece. Nikolai está prestes a abandonar a causa, deixando o país com sua esposa e filhos, quando precisa realizar uma última missão pela Irmandade. O czar Nikola II detém uma caixa misteriosa, um pedaço do Éden que não pode cair nas mãos dos templários. E aí parte o cansado Nikolai atrás da caixa. Cansado também está o formato empregado na série Chronicles. Apesar de termos aqui o Assassin's Creed mais moderno em termos cronológicos, o jogo se passa no começo do século XX, em 1918, mas pouco se explora dessa contemporaneidade. Nikolai faz uso de seu fiel rifle para lidar com as forças inimigas, assim como de um guincho portátil em seu pulso. A ferramenta, criada pelo colega e gênio da eletrofísica Nikola Tesla, interage com o cenário, sendo capaz de abrir alçapões e suspender Nikolai. A arte do jogo é exemplo dos Chronicles passados e é espelhada no contexto histórico da época. Os tons cinzentos dos cenários contrastam com o vermelho da fumaça e do sangue. Tudo é muito inspirado na propaganda socialista soviética do começo do século passado. Ainda assim, as animações são precárias, com desenhos estáticos pouco inspirados. No decorrer de sua busca, Nikolai cruza o caminho com Anastasia, a filha do Kizar, detentora da caixa da primeira civilização. Ao encontrá-la, a garota parece despertar algo dentro de si, assumindo a identidade da assassina chinesa Shao Jun. A partir daí, o jogo intercala momentos onde controlamos Nikolai, voltado a armamentos bélicos, e Anastasia, mais furtiva e ágil. A filha do Kizar tem algumas surpresas na manga com seus poderes hélix. De forma misteriosa, a recém-formada assassina consegue desaparecer com corpos de soldados mortos e se esgueirar por entre esconderijos, quase invisível. No mais, Rússia é exatamente como os demais Chronicles. O cone de visão dos soldados é o grande inimigo do jogo e furtividade é recompensada com novas habilidades para os personagens, tipo mais energia ou novas formas de assassiná-los. Rússia fecha a série Chronicles de forma tímida, sem grandes alardes. Fica mesmo o desejo de revisitarmos todos esses cenários apresentados, mas num Assassin's Creed de verdade. China, Índia e Rússia, sem dúvida, seriam excelentes locações para futuras aventuras. Estamos de volta e vamos falar de quadrinhos agora aqui no MOC, lançamento da Panini Comics, pelo selo Nova Marvel desse personagem aqui, novo título dele, que já está disponível nas bancas, comic shops e livrarias de todo o país. Capadura, mais um título do Deadpool, com certeza o personagem mais falado do momento, afinal, tem filme nas telonas, a galera está assistindo, tem alguns que estão curtindo bastante. E olha só, aqui a gente confere mais um título dele, Meus Queridos Presidentes. Dessa vez, olha só o que aconteceu. Antigos presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, Roosevelt e outros, Ford, por exemplo, eles voltaram à vida, digamos assim, em forma de zumbis. E o que eles estão fazendo? Olha só, tem até algumas imagens aqui, ó, de alguns presidentes. Eles estão atormentando a galera, estão querendo matar as pessoas. E aí, você não pode mandar um personagem, um super-herói qualquer para fazer isso, né, para acabar com esses ex-presidentes, não pega muito bem lá nos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles convocam, é claro, o Deadpool, que já tem uma índole assim duvidosa, a galera já não sabe se gosta muito dele, não sabe se ele é do bem, se ele é do mal, ele tem aquele estilo todo sarcástico de ser, e por isso ele é convocado para acabar com esses presidentes, ou melhor, com esses ex-presidentes. Olha só essa contracapa aqui que mostra bem isso no ringue de box aqui. Muito legal, né? Esse título aqui reúne as edições 1 a 6 de Deadpool, são 140 páginas de quadrinho para você, é um capa dura, já está disponível, como eu disse, nas comic shops, livrarias e bancas de todo o país. O preço, R$ 26,90 Deadpool, Meus Queridos Presidentes. Curta e participe do Moc através da nossa página no Facebook, facebook.com.br, Moc e Play TV, curta a nossa página, mande sua sugestão, mande sua mensagem, assista as análises e matérias que passaram aqui no Moc, quantas vezes você quiser, tudo isso lá na nossa página. Até o próximo programa, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho